Música Um voo da Ethiopian Airline teve de ser forçado a fazer um desvio para outra cidade por causa de um enxame de gafanhotos, de acordo com a BBC. O incidente aconteceu na quinta-feira passada, quando o avião viajava do Djibouti para Dardawa, na Etiópia. Na aproximação ao destino, um enxame de grandes dimensões de gafanhotos chocou-se no nariz, no parabrisas do cockpit e nos motores da aeronave. Com a visibilidade reduzida, os pilotos optaram por aterrissar em segurança no aeroporto de Adizadeba. O site Aeronews Global publicou uma imagem do avião já no aeroporto da capital Etiópia, que mostra o nariz do aparelho manchado com gafanhotos. A região de estepe da África estará a ser afetada pela maior praga de gafanhotos dos últimos 25 anos, que tem devastado grandes áreas de terrenos cultiváveis. As Nações Unidas sublinham que alguns agricultores no estado de Anhara, no norte da Etiópia, perderam quase 100% das suas colheitas. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E não perca as próximas postagens. E aí E aí E aí Obrigado.